Fala Oi? Não é que a praia ali vem pra cá, ó. Aquelas ondas vem pra cá. Entendeu? Entendeu? Aquela água. Arena. Arena onde? Aqui, ó. Vem, vamo aí. Vamo ali. Aline, eu falava pra descer um monte de bicho. É? Minha mãe tirou a foto e não vai deixar o pé. Qual dessa? É. Ó, tá filmando. Tá bem clarão, ó. Tá? Ó. Tá escurecendo. Ai, pai, eu quero pisar na água. Pra quê? Você viu o trabalho que deu. Você quer pisar na água pra quê? Fala. Você não vai pisar nada. Não é folgado, né? Ó, me respeita, hein? Se liga, hein? Me anda direito. Eu não vou andar igual malandrona, não. Que eu te pego. Vai, seu mosquito. Tem o quê? Aquele bichinho. Ai, pai. O que é que cê é preto, menina? Ahn. Só, filma aí. Segure aí. Ah, pai. Segure aí. Aqui tem um monte de coxinha. Pega assim, ó. Pega ao contrário. Pega assim, ó. Pega essa mão. Aí. Chega aí, Giovanna. É. Chega aí. A blusa vai cair Aí, você colocou a mão ali Mano, pega essas conchinhas não, tá tudo suja, meu Ah, desce lá suja Só parar de pegar a conchinha Não, tá muito, tá isso, tá mal criadinho, hein Quer tomar um piau aqui, é? É É isso mesmo Deixa eu dar uma piaba Deixa eu dar uma piaba